Bom pessoal, quanto as camadas aqui, as camadas na verdade a gente não precisa ter nenhuma camada específica, tá? A gente só precisa ter dos elementos que a gente está, ele é uma ferramenta para a gente organizar o nosso desenho. Mas aí vamos lá. Paredes em corte, seria a linha branca aqui, onde eu estou trabalhando com as paredes que estão, adivinhem, sendo cortadas. Paredes em vista, as paredes que, passado o plano de corte a um metro e meio do chão, não estão sendo cortadas, né? Aí um layer para esquadrias, simbologia que a gente colocou, para daí, se eu tenho simbologia na 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100, eu posso ter três layers diferentes, três camadas diferentes, tá? Layout, texto, cota, para colocar as cotas. E aí temos alguns layers que são importantes ter, por exemplo, projeção, né? Aí a gente vai configurar ele já, para que, cadê o projeções aqui, ó? A linha dele seja tracejada já, tudo bem? Linha de centro, né? Então eu tenho ali uma linha de traço ponto. É uma outra, um outro tipo de linha que pode aparecer. Se eu não estiver usando alguma dessas camadas, eu posso deletar ela, não preciso manter ela, tá? Eu posso dar um puje e retirar elas do meu projeto. Mas vamos lá. Tá, hachura da alvenaria, para colocar a hachura aqui, né? Pintar as paredes. Hachura da cobertura, não preciso necessariamente ter um layer para cada hachura. Se for hachura cinza, eu posso ter hachura, ponto, tá? Cota, curva de nível, para colocar as linhas da curva de nível. O texto também não precisa necessariamente estar separado. Esquadria, guarda-corpo também poderia estar junto de esquadria. O que é interessante ter? Algumas camadas, por exemplo, a camada área, ela é para a gente manter o registro, né? Do que a gente está somando nas áreas. Se eu vier aqui na estar e jantar, eu vou dizer quanto que tem esse espaço, né? Então, eu criei uma poligonal desse espaço e eu posso medir. Então, algumas delas a gente vai ter, né? O selo, para eu desenhar a minha folha e o selo. Não tem nada de mais, é só uma camada que eu possa controlar a espessura dele e não misture com as outras coisas. A camada área, também é uma... Eu gosto de deixar ela para ela não sair impressa. Assim, mesmo que eu esqueça o layer ligado, ele não vai me atrapalhar. Eu não vou ter a surpresa de encontrar aquele monte de poligonal. A camada viewport também, desligada a impressão dela. E aí eu tenho que tomar cuidado para eu não colocar elementos que eu quero dentro dessas duas camadas, tá? Esquecer e acabar botando texto, aí vai desaparecer. Não vai sair na impressão, tudo bem? E aí algumas que eu quero controlar, estilo de linha, como projeções ou espessuras específicas, tá? Isso também... As camadas a gente sempre vai organizar, pensar no que eu quero. Eu posso querer ligar ou desligar. O exemplo mais simples seria isso aqui, né? Eu quero ter o layout do meu projeto e não quero ter cotas, texto, nome diário, essas coisas. Então, eles são necessariamente obrigados a estarem em camadas separadas. E aí eu posso ir na outra camada e ter o oposto, todas as cotas e nenhum layout. Se tudo isso estiver na mesma camada, não consigo fazer esse controle, tá gente? Aí vai estar ou tudo mostrando ou tudo desligado. Em matéria de espessura, eu posso fazer essa divisão bem detalhada ou pouco detalhada. Eu gosto de trabalhar as duas coisas separadas. Camada é a organização do desenho, pra eu escolher o que eu mostro e o que eu não mostro. Cor da linha é a espessura da linha. Aí cada camada vai ter uma cor diferente. Tem gente que não. Tem escritório que trabalha com camadas por espessura de pena. Camada 01, camada 02, camada 03. É uma opção também, tá?